Música Fala galera, beleza? RECO falando, trazendo mais vídeos Dessa vez aqui galera, estou no Resident Evil 4 Nova série aqui no canal Porque o X-Play me chutou pra fora do GTA 3 Mas tudo bem, já arranjei um jogo aqui Eu não estou fazendo mais que isso Porque eu quero que vocês conheçam mais sobre a história Então vamos lá Modo normal Vamos ver a história agora Então vamos lá 1998 Eu nunca me esqueceria É o ano que as mortes das mortes ocorreram nos Arklay Mountains Pelo menos depois, a notícia foi lançada ao todo o mundo Dizendo que foi a culpa de um experimento secretário viral Um experimento, conducted by the International Pharmaceutical Enterprise Umbrella A virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City And hit the peaceful little town With a devastating blow trickling its very foundation Not taking any chances The President of the United States ordered a contingency plan To sterilize Raccoon City With a whole affair gone public The United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella Soon its stock prices crashed And for all intents and purposes Umbrella Was finished 6 anos Se o incidente horreir Não sei se vocês estão escutando fogos aqui Tá tendo um jogo aqui Receita especial special training via a organização secreta Estou trabalhando sob o controle direto do Presidente Eu era para assumir a responsabilidade de proteger o novo presidente da família. Por você? Por que eu sou o que sempre se torna a esticola? Você, quem você é realmente? Vem e diga-nos. Você é muito longe de casa, garoto. Você tem meus companheiros. Eu acho que essa é a forma dos locais de romper o arroz. De qualquer forma, você sabe o que é tudo isso. Minha exigência é procurar para o presidente da sua filha. O que? Tudo por si mesmo? Não, 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 não! Eu tenho certeza que os garotos não tivéssemos somente, para que pudéssemos cantar Kumbaya juntos em algum tipo de bombeira. Então, de novo, talvez você tenha feito. Ah, você é louco, americano. É uma ordem direta do presidente. Eu te digo que não é um picnic. Estou contando com vocês. Um estíbulo desse mundo. É um estímulo com a totalmente desigualdade. É muito tempo. Você é um estíbulo de uma espécie, que eu estou em séculoos, todo mundo ruramente. E aí E aí E aí E aí E aí Então tá, né? Nova série Galera, você pode escutar uns barulhos No jogo aí de Corinthians Então tá, né? Domingo é meio barulho aí Depois eu vou melhorar Fazer uma mini introdução e pronto Just up ahead is the village I'll go and have a look around We'll stay and watch the car Don't want to get any parking tickets Right, parking tickets Good luck Jeez, who are these guys? Did you say something? Don't go, né? Leon, I hope you can hear me I'm Ingrid Hunnigan I'll be your support on this mission Loud and clear Somehow I thought you'd be a little older Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right She's the daughter of the president So try to behave yourself, okay? Whoever this group is They sure pick the wrong girl to kidnap I'll try to find some more information on my end as well Good Talk to you later Leon out Então tá, né? Já pegamos o controle aqui Ainda bem que não tá dando muito leque Eita Tinha que matar os curvinhos Novinho Pelo menos um foi Então vamos lá Fazer rapidinho aqui, né? Vamos lá Vamos lá Bom por aqui, ó Ah, desculpe. O que você está fazendo aqui? Lá, desculpe. Desculpe por me desculpe. Então tá, né? Errou! Desculpe! 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 Vá embora Nossa Falou E aí Nossa Pronto Nossa Tô confundindo muito com play 2 Tá Tem mais nada? Vai ser uma mini introdução Vamos na casinha aqui Então tá Já ia aqui ó Sebra essa caixa Galera me ajudam nessa série que eu sou isso em PC Né Foi uma mini introdução Rapidinha Mas vou salvar Toda vez que eu ver uma maquininha Eu vou salvar Então tá Valeu Tá muito barulho aqui Então Para por aqui mesmo Tchau Tchau Tchau